O primeiro álbum da banda mineira Pato Fu, batizado, tem um trava-língua, tem que tomar cuidado, Roto Music, de Liquidifica Pum, foi lançado em maio de 1993. São 30 anos que estão sendo comemorados agora por Fernanda Takai, o John Olhoa, da guitarra, o Ricardo Coptos, do baixo, o Xande Tamietti, da bateria, e o Richard Neves, dos teclados. A Fernanda e o John estão aqui para conversar comigo agora. Bom dia, Fernanda, bom dia, John. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou começar com o John, porque com a Fernanda eu falo sempre, e o John é a primeira vez que eu converso com ele, então eu vou começar com ele. O John, a gente anda meio preocupado, porque tem um monte de banda, e tem uma vizinha de vocês aí, o Skank, que faz 30 anos, e eles se separam, né? Ah, último show, despedida, não aguento mais ver a cara daquele pessoal, vai acabar. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. A gente não só tá junto, como a gente tá com planos mirabolantes, né? Fazendo um monte de coisa. Tentando acordar empolgado com o que vamos fazer hoje, né? É isso que é o mais importante. Tipo, putz, tô terminando uma música aqui, que tá todo mundo com sorriso assim, tipo, essa aqui ficou legal pra caramba e tal, ou algum projeto novo que a gente esteja fazendo. E a gente vai fazendo esse tanto de coisa, cara, que eu acho que realmente 30 anos não é 20, 20 não é 10, sabe assim? 10 não é 5, é tudo assim. O tempo passa mesmo. Eu até tenho uma opinião assim, acho que as bandas têm que acabar mesmo, às vezes, sabe? Tem assim, as bandas podem começar, elas podem acabar, elas podem fazer o que quiserem, assim. Tem um monte de banda que eu amo, que durou 5 anos, que durou 10 anos, e beleza, tá tudo bem. As pessoas têm que fazer o que as deixa empolgadas mesmo de fazer nessa profissão que a gente tem, uma profissão esquisita, bizarra, instável, que é ser músico, que é ter um trabalho autoral, né? A gente tem que estar a fimzaço de fazer aquele negócio, né? Porque você tem que se reinventar a cada ano, a cada projeto que faz. Então, se em algum momento as ideias acabarem, a gente acaba também. Não duvido disso, mas a gente é movido à ideia, tipo, a novos projetos e tal. Fernanda, olhando, ouvindo, na verdade, ouvindo o Roto Music de Liquid Ficapum, e ouvindo agora o que vocês acabaram de lançar, o álbum 30, né, para comemorar essa data, o que você diria que vocês mudaram muito e o que vocês continuam iguais? A essência desse álbum, o 30, é mostrar um pouquinho de cada patafu que existe em nós. E um pouquinho de cada fase, assim, sabe? O Roto Music, ali na essência, já mostrava que todo mundo cantava, todo mundo compunha, né? Tinha músicas super estranhas, tinha música mais pop, tinha temas inusitados, né? Tinha uma versão, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha uma do Flintstone misturada ali no Roto Music, na faixa título. Então, eu acho que de alguma forma a gente continua com essa essência dentro da gente, só que fazendo um som melhor, né? Eu acho que sonoramente, tecnicamente falando, o patafu progrediu imensamente. Eu canto melhor hoje, o John compõe melhor hoje também, né? Mas acho que se fizer uma linha do tempo, eu acho que o patafu, com toda a sua incoerência musical, é super coerente com a sua diversidade, assim, sabe? É isso, John? Você vê alguma outra coisa que vocês não mudaram e mudaram muito? É, não. Esse disco, o 30, ele, de propósito, ele tem umas coisas do tipo assim, ah, tá, a gente lançou essas músicas de três em três, né? Logo de cara, nas três primeiras, a gente pensou, cara, vamos fazer uma música bem maluca comigo cantando, vamos fazer uma daquelas músicas estranhas que o Ricardo canta, vamos fazer uma música bem pop pra Fernanda cantar, sabe? A gente chamou o Dudu Marote pra produzir, ou seja, pra produzir duas faixas. Então a gente realmente quis fazer uma espécie de homenagem a nós mesmos, às nossas raízes, fazendo essa coisa. A gente fez o Curral Mal Assombrado, que é uma música bem louca, bem tipo, ela bem poderia estar lá no Rotor Music. Então, a gente, de uma certa maneira, quis mostrar que a gente faz o que quer, né? Se a gente quiser, a gente faz aquele som de novo. E muitas vezes o que a gente quer, num certo momento, é o que as pessoas estão afim de ouvir, às vezes não é, mas a gente vai fazendo o que quer, cara. E eu acho que isso é o que se mantém. Isso é a coisa que mais se mantém, independente do som estar mais doce, estar mais pesado, estar mais eletrônico, estar mais acústico. O que se mantém de verdade é que a gente faz o que a gente quer. E às vezes a gente quer fazer um som mais pop, às vezes a gente quer fazer um som mais estranho. E por aí vai. Bom, John, e a gente usa essas datas redondas, né? Dez anos, vinte anos, trinta anos, para relembrar um pouco da história, né? É muito importante manter viva essa história. Eu queria que você contasse como que era a Guitar Shop, onde tudo começou. Se você pudesse descrever um pouquinho, como é que era a loja, o que você resolveu abrir. Conta um pouquinho da história de onde tudo começou. Tá, a Guitar Shop é o seguinte, a gente, quando eu ainda tocava com Sexo Explícito, na banda dos anos 90, a gente tinha uma casa, a gente alugou uma casa, num bairro aqui de Belo Horizonte, e... Num bairro não, no bairro mais conhecido. No bairro. É, essa é a Tereza ali, né? É, que era do Clube da Esquina. Do Clube da Esquina e tal. Mas, enfim, isso era só para dizer que era uma loja de bairro, não era aquela coisa de centro e tal. E meu irmão, Zé Mauro, ele usou um dos cômodos dessa casinha para fazer uma loja de instrumentos, era mais uma loja de instrumentos usados, de troca de instrumentos e tal, chamada Casa do Músico. Bom, a gente ficou ali alguns anos nesse lugar e tal, a banda se mudou para São Paulo, foi e voltou. Quando eu voltei para BH, eu saí do Sexo Explícito, remontei os meus projetos musicais que eu tinha aqui, e isso acabou dando no Pato Ful. E a loja se transferiu para uma lojinha de centro. E como eu tinha meio que abandonado a música como modo de vida, naquele momento, assim, né? Eu entrei de sócio nessa loja, né? Quer dizer, não é que eu abandonei a música completamente, né? Eu costumo dizer que eu desisti de ganhar dinheiro com música e comecei a ganhar dinheiro dos músicos. Uma loja de instrumentos, né? E aí a gente abriu essa loja ali no centro. Era você e seu irmão de sócios? Exatamente, exatamente, né? Depois de um tempo, o Ricardo, o baixista, ele foi ser vendedor nessa loja, a Fernanda era cliente. E essa é a história clássica do Pato Ful. A loja era uma loja de uma porta, assim, sabe? Aquela porta de ferro. Uma loja pequenininha. Depois ela se expandia um pouquinho, depois ela foi pra outro lugar, aí pra Savasso, mas até hoje eu encontro muita gente nos shows, assim, naquela fila de autógrafos, no camarim e tal. O cara fala, cara, eu comprei um pedaço na sua mão, comprei uma guitarra na sua mão. Tem muitas aquelas histórias, assim, eu tenho uma guitarra que me falaram que era a sua, né? Tipo, uma guitarra que era a do John. Eu olho assim, cara, eu nunca tive uma guitarra dessa. Os caras, eles usavam o fato de eu ter vendido uma guitarra pra ele, como se fosse que a guitarra fosse minha. Em algum momento ela foi minha, era a parte do inventário da loja, sabe assim? Mas tem essa história muito, né? Ela se repete várias vezes. E a tua, e você cliente da Guitar Shop, Fernanda, como é que foi? Ué, eu, nessa época que eu comecei a frequentar, a loja, é que eu tava terminando faculdade, e aí passava, assim, pelo centro, sabia que tinha essa loja, e aí um dia eu fui comprar um prato de bateria, eu me lembro, um splashzinho, pro meu irmão do meio, que ele tocava bateria, e aí alguém falou, vai lá na loja lá do cara que era do sexo explícito lá. E eu conheci o sexo explícito de, né? Eu ouvi algumas coisas do rádio, mas nunca tinha assistido o show nem nada. E era o John, né? O John tava lá, aí a gente ficou conversando, eu comprei, né, John? Eu comprei o prato mesmo. Era o prato mais barato que tinha lá. Era o prato mais barato. Realmente era. E aí, eu voltei outras vezes pra comprar palheta, comprar corda de violão, de guitarra, e eu comentei, eu falei, tem uma banda na faculdade, que era uma banda de colégio, tudo, e eu tenho umas músicas aqui, aí deixei uma fita cassete lá, e ficava lá, passava tempo, sabe aquele povo que entra na loja e fica? Tipo, pega o livro, tínhamos o livro do U2, do Echo and the Bunny, do The Cutie, eu ficava lá copiando as letras, porque não tinha internet, pra ver as letras certas, assim, de umas coisas que eu não tinha, e aí um dia o John ouviu a fita, finalmente, né, que eu deixei, aí acho que ele gostou muito, e aí pronto, aí me chamou pra cantar numa outra banda que ele ia montar, né, que tava montando com o Bob Faria. Tava remontando. Que não era o patufu ainda, né? Era um outro... Era o Assustados por um Gesto, é isso? E por que que Assustados por um Gesto não vingou e depois virou patufu? Ah, de uma certa maneira, ela vingou. Assustados por um Gesto, era assim, nos anos 80, eu tocava no Sexo Explícito e tocava em mais um monte de outras bandas, em cada banda eu tocava um instrumento diferente, eu tocava baixo numa banda, ou cada coisa de nenhuma banda faz sucesso, nenhuma banda tem uma agenda cheia, aí você começa a tocar, a ensaiar com um monte de gente, ah, essa aqui eu vou tocar bateria nessa banda, teclado nessa aqui e tal. O Assustados era uma dessas bandas que eu tinha com o Bob Faria, que depois virou um comentarista esportivo muito famoso. O Bob era meu amigão, assim, nos anos 80, a gente fez um monte de projetos juntos, um deles era o Assustados, que era uma banda que eu tocava bateria e ele cantava. Originalmente ele era baixista. Ele queria uma banda pra cantar e eu queria uma banda pra tocar bateria, e a gente fez isso. Depois eu me mudei pra São Paulo com o Sexo Explícito, na volta, em 91, o Sexo Explícito tinha acabado, eu tinha montado a Guitar Shop, eu comecei a reativar esses meus projetos paralelos, só pra me divertir mesmo. O Assustados foi um negócio, ah, tá, então vamos começar a tocar de novo com o Assustados. e é aí que eu comecei a fazer, a gente começou a fazer o Assustados com programação eletrônica, com 128 japs, que depois eles foram usados no Patoful. O Assustados foi o início de eu fazer esses sons, usando sequência. E daí, um tempo, o Bob saiu, quer dizer, a gente separou o Assustados, o Assustados não estava rolando muito bem, a Fernanda tinha entrado já, a Fernanda, quando ela entrou, ainda era o Assustados. E a gente meio que separou o repertório em dois, assim, uma parte do repertório ficou comigo, outra parte ficou com ele, ele foi fazer outras coisas, chamei o Ricardo e ele se transformou no Patoful. O Assustados era um nome que era muito associado ao Bob, era a banda do Bob. Então ele ficou com o nome, digamos assim, aí a gente foi fazer outras coisas. Mas do Assustados foram dois bichos que nasceram, dois bichos musicais, que foi o Patoful e o Yellow Fante. Yellow Fante, é. Que era a banda que ele fez. E eu, quando o Patoful surgiu do Assustados, eu estava no Arizona, porque no último ano de faculdade, eu tranquei para ir ser Camp Counselor, sabe? International Camp Counselor, que é monitor de acampamentos de verão, assim. E eu fui, e aí o John me mandou por carta, falando assim, ó, eu não tenho mais o Assustados, mas tem o Patoful. Quando você voltar, a gente... Mudamos o nome. Mudamos o nome. O Ricardo entrou, você conhece ele aqui, o vendedor da loja. Falei, legal, beleza. Mas era assim, voltei, vou terminar a minha faculdade, como eu terminei, como, né, fui fazer minhas coisas da vida real, né? Porque a música para a gente sempre foi vida e real, era só a diversão, né? Era hobby. Então, Fernanda, você não teve participação nenhuma no nome Patoful. já veio por carta que o John... Já tinha tudo decidido. Foi. Eu era... Na verdade, eu era convidada do John, né? Naquele outro projeto. Não tinha... Eu não fazia as músicas, né? Do Assustados nem nada. Eu era só uma... A voz feminina ali e nem era a voz principal. Eu tocava violão e fazia backing, basicamente. E, John, aquela história de que o Patoful nasceu da tirinha do Garfield é verdade mesmo? Ou depois vocês inventaram essa história para justificar o nome? O que foi? Não, a gente inventou várias histórias para não ficar repetindo essa. Essa é a verdade. Exige essa tirinha. Se você procurar por aí, a gente já anda publicando que o Garfield vem e recebe o carteiro lutando Gatoful. E a gente mudou para o Patoful. Eu achei o nome interessante. Era só uma ideia. Nome de banda, né, cara? Eu lembro de ter mil ideias de nome de banda para essa época que eu tinha que mudar de Assustados por um gesto para outro nome. E é esse nome que não significa nada, mas ele tem uns significados meio subliminares, de ter alguma referência ao Oriente, né? O Fu, do Kung Fu. Pelo fato da gente usar os 128 japoneses na nossa base. A Fernanda ser meio japonesa. E por aí vai. Então, é um nome besta, mas com algum significado. Mas foi legal. Foi fácil me convencer porque ele já mandou assim, olha, isso aqui vai ser o nome da banda e já mandou com a logo, né? Aquela logo que foi o John que criou. Que legal. Olha o poxa. O cara está pensando nas coisas já, assim, na estética da banda. Outro dia eu estava conversando com o João Barone aqui e perguntei do Paralamas do Sucesso, que é um nome bem absurdo também. E ele falou, a gente fez um concurso entre nós e o nome mais ridículo que a gente risse mais ganhava. E ganhou esse. Era uma coisa assim, totalmente... Você pensa no nome de uma banda, assim, nessa fase, você não imagina que você vai carregar aquele nome por um puta tempo e tal. E aí, se você imaginasse, talvez até você escolhesse um nome mais sério e pomposo. Talvez isso não funcionasse, né? Mas aí você tem, né? Key de abelhos e abóboras selvagens, né? Paralamas do Sucesso. Esse negócio acaba... Eu acho interessante, tipo, o Echo and the Bunnymen. Eu estava falando disso ontem com a minha filha, tipo, é um puta nome besta pra caramba pro som que é. Mas, no fim das contas, o que é legal é quando o nome se torna a coisa, né? E você praticamente esquece que o nome tem um significado original, completamente besta, e ele se torna a banda, se torna o substantivo próprio, assim. O que você está falando é curioso, John, porque eu estava outro dia numa reunião no Museu do Futebol e a gente estava falando sobre eventos que aconteceram no Pacaembu e teve um lá que entrou pra história e perguntaram se você guardou o ingresso. Eu falei, poxa vida, até a coisa se tornar história, você não tem ideia de que ela vai se tornar história. Então, você não guarda, às vezes, algumas memórias, algumas coisas, né? Você está dizendo, é isso, quando você criou, era uma coisa ali que você não sabia quanto tempo ia durar. E hoje, você fala, poxa, não guardei. Vocês guardam muitas coisas, assim, dessa caminhada de 30 anos ou não dava pra prever que a gente ia estar falando sobre os 30 anos mesmo da banda aqui? A gente guarda, né? A gente tem até as matrizes da fita demo, primeiro release, credenciais de shows antigos, mas a gente guardava não porque achava que ia ser alguma coisa assim, mas por organização mesmo da vida pessoal, sei lá, guardo as minhas fotos, como eu guardo as minhas... Eu guardo trabalho de escola, que eu achei legal, redação antiga minha, guardo. então, assim, foi natural guardar do Pato Fur, né? Eu e John... E essa fita que você deixou com o John, que onde tudo... Como tudo começou, essa existe também? Existe. E eu deixei com uma bula, né, John? Eu coloquei as músicas, botei... Só mostro 50 anos depois da minha morte. Não, mas tinha muita música minha, música minha que eu tinha feito sozinha, música que eu tinha feito com o Augusto, que era da minha outra banda. Tem música que acabou entrando no Pato Fur, tempos depois com um retrabalho de letra. É bem legal, assim. Eu tenho um clipe perdido que é proibido que eu falo assim... Esse aí é só depois de 50 anos da minha morte. Eu andando de moto, cara, nossa, o negócio assim, com os caras sem camisa numa locação, um negócio muito louco. Uma coisa terrível. Não, é bem feito, bonito, mas assim... É legal. Talvez as pessoas não possam entender. E tem uma outra particularidade na história de vocês, que o Pato Fur está comemorando os 30 anos, são bodas de pérola, o jubileu de pérola ali. E vocês, como casal, estão nas bodas de hematita. 28 ou quase 28 anos. É isso. A banda começou quase com o namoro de vocês? Como é que foi esse encontro? Não, o namoro começou depois. A banda começou primeiro. É justamente essa diferença que tem de idade. Entre banda e negra. É. Que o Pato Fur vai fazer 31, esse ano, e eu e John vamos fazer 28. Foi depois. A gente se casou em 95, né? Você lembra a data, John? Do quê? Do casamento. Lembro. Doze de setembro. Doze de setembro. Mas, assim, não, a gente não lembra a data que a gente começou a dar beijos, não, né? Eu não lembro. Nem eu, nem o John, a gente é super desligado dessas coisas. Mas... Repete a data, só porque teve um picote e talvez não tenha dado para ouvir. Tá. Doze de setembro de 95. É a data do nosso casamento. Aliás, a gente tentou se casar algum tempo antes, só que a gente... Umas duas, três vezes antes. Só que a gente estava gravando o disco, estava viajando já com o Pato Fur e aí não conseguia marcar. E, assim, no fim, a gente fez só uma cerimônia no civil com os meus... Meu pai, né? Minha mãe, os pais do John, pouquíssimos amigos. O Carlos Savala, que tinha produzido o Gold King, foi o nosso padrinho. É tipo assim, ele é o único padrinho, né? assim, de casamento ali. E uma amiga minha também, meio que foi madrinha, a Eduarda, que assinou, foi padrinho testemunha, assim, quase, né? Foi bem pequenininha a cerimônia. Depois a gente foi almoçar num restaurante chinês da dona Tina Chang, super amiga da Eduarda. Foi um negócio bem simples, mas muito gostoso. Mas, assim, a gente, de começar, sei lá, a dar beijo, como a gente fala, né, a gente não sabe. Mas, certamente, o Pato Fur foi antes, teve um tempo antes, depois só que a gente começou a namorar. Bom, vida de casado, né? 28 anos. Alguma vez vocês fizeram um show brigados? E um não estava falando com o outro? Não, a gente nunca deixou de se falar, né? Mesmo quando a gente está brigado. A gente briga, mas não chega a esse ponto de... Já teve show que a gente estava emburrado emburrado um com o outro por motivos diversos, assim, mas isso é uma coisa que nunca deixou o Pato Fur na mão, sabe? Acho que a gente é muito profissional, né, John? Tem nesse ponto. É sério, a gente encara com muita seriedade, assim, esse nosso papel de ser um casal dentro da banda. Assim, temos dias excelentes, temos dias não tão excelentes, mas isso não vai parar o Pato Fur, sabe? A gente não vai deixar de ir em uma reunião, de dar uma entrevista, de fazer um show, de atender os fãs, porque a gente não está tão bem. E muitas vezes a gente tem opiniões divergentes, né, a tua banda? Repertório, um monte de decisões que a gente tem que tomar. Até decisões de carreira. Muitas vezes a gente não vota em conjunto, não. Eu e a Fernanda, às vezes, eu concordo mais com o Ricardo, a Fernanda está sozinha, sei lá, essa democracia. É óbvio que pelo fato de a gente estar junto, muitas vezes as coisas convergem também. A gente discute, a gente está junto em casa, então a gente tem alguma questão da banda, a gente tem a chance de conversar tete a tete e resolver já o que a gente acha que é melhor antes. Mas tem muitas vezes que a gente tem opiniões divergentes e isso não afeta o nosso relacionamento como casal. E é legal, acho que faz parte da vitalidade do Patoful, essa democracia que existe da gente, dos músicos, o nosso empresário, o nosso empresário há muitos anos também, desde ali, praticamente, do começo, a Luísa. Então, essas questões de carreira são sempre votadas e, democraticamente, a gente vai para um lado ou para o outro. e a gente sempre tenta pensar assim, não é que a gente perdeu, eu perdi uma votação, a gente acaba sendo convencido pela maioria de que é isso, então vai acontecer isso porque a gente decidiu assim e pode ser excelente, pode ser ruim, na próxima reunião a gente vai ver o resultado disso. É sempre uma avaliação, eu acho, o Patoful é uma banda que faz reunião, sabe? A gente tem reuniões para ver o que está acontecendo, não só no lado financeiro, mas no lado das nossas vontades artísticas, né? Bom, e vocês têm a Nina, que as pessoas conheceram do projeto Música de Brinquedo, com participações especiais ali, a Nina vai fazer 20 anos e ela está com tendência de que vai fazer parte do Patoful também, gosta de música. Como é que é? A filha de dois músicos de tanto sucesso, como é que é a música na vida dela? Eu acho que ela vai fazer as capas dos discos do Patoful. porque ela está totalmente dentro da área das artes plásticas, na verdade, está fazendo belas artes aqui na UFMG. Ela adora músicas, escuta músicas o dia inteiro, tem um gosto musical muito apurado, já conhece música para caramba, já nos indica sons, já fez aquela curva de eu indicar um monte de som para ela e agora já está vindo de volta as coisas que ela conhece do lado dela e me apresenta. Mas aqui em casa tem todo tipo de instrumento que você imaginar e ela não toca nada. tipo... Não, quando ela era pequenininha, ela ia no estúdio e pegava bateria, tocava tipo 45 segundos de bateria, tã, 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 tã. É legal, tchau, ia fazer outra coisa. Então, ela não pegou para aprender nenhum instrumento mesmo. Pode ser que isso aconteça ainda no futuro, sei lá. Não, mas acho que pelo perfil dela, Marcelo, a Nina é muito discreta sabe, ela nem usa a rede social mais, assim, usava quando era mais jovem ela não gosta que eu fique postando foto dela, adulta então a gente respeita isso bastante e não é da natureza dela, eu acho essa coisa pública, sabe? Mas ela gosta muito de arte e não sei se ela vai fazer as capas da gente também, mas eu diria que é muito bom viver com ela, assim, porque é uma pessoa muito ligada, muito visual e a gente tenta alimentar ela ao máximo, assim, de todas as referências que a gente tem, ou quando ela tem vontade de a gente poder ir junto conhecer alguma coisa, a gente vai também, é bem legal E mudou muito, nesses 30 anos o cenário musical, né? Eu acho que a gente no tempo do CD não vou nem pra LP vou falar do CD a gente ficava esperando aquele artista que a gente gostava lançar a cada um ano ou dois anos um CD com músicas novas e agora a sensação é que você não precisa ter a cada ano ou cada dois anos uma coisa nova, né? Você pode fazer, lançar músicas aos poucos, você não precisa compor tanto ao mesmo tempo hoje a gente vê mais shows, né? menos, né? A venda de CD já não é mais a grande fonte de renda. Isso tirou um pouco dessa parte criativa nova, de compor dos artistas? A gente ficou pensando muito nesses 30 anos como seria se valeria a pena lançar material novo em formato de álbum ou se a gente lançava só uma música ou duas e aí colocava fazia uma turnê com uma ou duas músicas novas e o resto tudo velho, assim mas a gente foi gostando, né? De novo, de criar de fazer canções novas e reunir sobre embaixo de um do nome, assim e aí eu acho que mostra também pra quem acompanha a gente e que tem porventura LP tem CD né? ou acompanha né? mesmo via plataformas digitais toda a nossa discografia eu acho que é muito significativo ter um álbum hoje em dia ainda e chamar um artista como a gente chamou o Bruno Ronda pra criar visualmente a linguagem do disco sabe? eu acho que é da da nossa natureza ali no início e e é bom é bom a gente vai vai lançar um LP a gente não vai falar de LP nós vamos lançar um vinil com essas canções ontem a gente tava vendo o projeto gráfico do Bruno tá maravilhoso incrível vai ser do tipo assim quem é fã do Patoful e nem tem vinil vai ter que comprar um tocador porque tá muito maravilhoso tá muito lindo né? então assim esses suportes todos ainda existem né? até fita cassete e aí a gente tá tentando abastecer né? quem gosta da gente e a gente também como gosta desses formatos ainda ter isso esse objeto do desejo de uma banda querida de uma banda que que liga pra esse tipo de coisa sabe? eu não gosto muito de pensar num ambiente só digital que você não não é materializável assim sabe? eu gosto de ter um autógrafo de um artista que eu que eu gosto no meu CD ou num livro né? então acho que por isso a gente ainda insiste nisso de ter esses parceiros todos visuais e que isso se materialize num cenário de show num clipe né? numa capa de álbum gente pra finalizar eu queria só voltar pro começo da entrevista porque além do Pato Ful vocês têm individualmente projetos muito incríveis né? a Fernanda tem álbuns com Bossa Nova o John já fez Alice no País das Maravilhas tem coisas música de brinquedos vocês fizeram juntos é uma das coisas mais geniais que eu já ouvi na minha vida e vocês começaram falando que acordam sempre pensando nos novos desafios nas novas coisas nas novas ideias é qual que é o desafio agora passando esses 30 anos que vocês já tem que vocês podem falar que bom tá faltando isso a gente não fez ainda tal coisa vocês já tem isso em mente? ué no momento a gente tá preparando um lançamento bombástico que é um negócio que dá um trabalho incrível a gente tá trabalhando desde antes da pandemia que é uma série é uma série do música de brinquedo é é uma espécie de Muppet Show do Patofu que é um é um show é um é um episódio com bonecos e música então tem aqueles aqueles monstros lá que nos acompanham no música de brinquedo ao vivo que é o Grok e o Zigglo do Giramundo são mais monstros e mais mais situações e mais música e tal é um negócio muito louco que a gente tá fazendo e já gravamos é já gravamos duas temporadas vai sair pela Nickelodeon já o pessoal já falou aí já deu uns spoilers aí sai pela Nickelodeon é pela América Latina toda então ele vai né a gente tá tomando cuidado assim porque é uma outra etapa mesmo esse trabalho com o audiovisual né que demora muito tempo a gente só foi a gente achava que nossos projetos na música demoravam muito mas o audiovisual é um negócio nossa que demora enlouquecedor você começa a fazer roteiro lá há 10 anos e aí agora que vai o negócio vai sair e quem vai dirigir quem dirigiu né o Fernando Gomes dirigiu porque eu tinha trabalhado com ele lá na ilha Rá-Tim-Bum né você bem sabe e a Maísa então assim esse universo dos Muppets tá muito forte na gente então foi criado agora todo esse universo monstro o Pato Fur nós os músicos somos os únicos humanos dessa série o resto tudo é monstro então tem rol de monstro né tem produtor monstro vai ser bem bacana quem curte música vai se esbaldar e aí tem músicas inéditas que não estavam nos dois CDs ali tem também mas a gente fica muito em cima do repertório do primeiro e do segundo com alguns enxertos assim e não são clipes são histórias mesmo episódios baseados em música nas músicas que sensacional ah mas essa não vale porque vocês já fizeram estou falando qual que vai o que vocês estão planejando que ainda não fizeram não e falta fazer tal coisa falta fazer o longa metragem falta fazer falta fazer a turnê mundial do música de brinquedo do música de brinquedo é cara isso é um negócio que eu queria muito fazer é engraçado assim os projetos com a banda eles a gente tem mil ideias né mas assim eles são basicamente fazer um show super legal fazer músicas muito legais tocar aqui ali tocar nos grandes festivais tocar fora o música de brinquedo é um negócio que ele sempre a gente apesar dele devolver muito pra gente ele é uma turnê que não acaba nunca a gente começa a fazer música de brinquedo a gente fica um tempo sem fazer nem propaganda dele assim nem falar nada mas a gente recebe o convite pra fazer de uma prefeitura dali de uma prefeitura daqui que quer colocar assim porque tem uma inauguração de não sei o que das crianças e tal ele é muito legal ele se auto alimenta assim é moto perpétuo música de brinquedo mas ele eu sempre fico com a sensação de cara a gente tinha que tocar essa música de brinquedo lá no Japão cara que os caras lá vão ficar loucos com a música de brinquedo a gente tinha que tocar esse negócio lá no como é que chama que a gente ficou nu o nosso amigo lá na Inglaterra a no Juice Holland na BBC tem que tocar lá no Juice Holland música de brinquedo só que música de brinquedo é super difícil viajar cara porque ele é gente pra boa pra fazer aquele negócio ficar de pé então a gente fica sempre achando putz música de brinquedo tem um potencial esse é o nosso sonho maligno que a gente um dia vai fazer ainda fazer uma torneia mundial do música nosso plano pink cérebro é vocês vocês tiraram férias faz pouco tempo viajaram vocês continuam indo em loja de brinquedo vendo se tem alguma coisa que vocês ainda não tem pro música de brinquedo cara mais ou menos não é com aquele furor que a gente ia no início mas eu ainda não resisto cara principalmente quando eu tô numa loja de brinquedo num país diferente às vezes até num estado diferente já faz já é legal é qualquer feirinha é porque quando você vai nas lojas de shopping center assim são mais ou menos as mesmas coisas mas você vai pra um país diferente você tem a chance de estar num outro país você vai achar coisas que você uau olha isso aqui isso aqui é um instrumento que eu não conhecia não tem umas coisas de artesanato mesmo assim coisas de artesanato indígena coisa de feirinha de artesanato aqui de litoral sabe aquelas coisas que vem um som e o que eu tenho feito é repor alguns instrumentos nas viagens eu até eu estive no museu do Charlie Chaplin e achei uma vaquinha nossa que fazia um e ela tinha quebrado aí eu falei João aí mandei pra ele eu falei acabei de comprar vaquinha nova muito legal João Fernanda super obrigado por essa conversa eu fiquei muito feliz parabéns pelos 31 anos 30 do primeiro álbum tem uma data redonda mas 31 quase do Pato Furo super obrigado vocês são geniais sou muito fã e são sempre sempre uma conversa que a gente se diverte muito muito obrigado muito obrigada um beijo pra você até então em 2033 a gente conversa sobre os 40 anos pra cobrar esse longa metragem tchau tchau tchau